Com bastante satisfação, né, que nós recebemos a notícia que foi divulgada essa semana. De acordo com o índice da atenção primária do nosso município, que são os atendimentos de PSF, nós temos uma qualificação muito boa. E como que ficou o posicionamento do nosso município? Na nossa região, nós ficamos em terceiro lugar dentro do estado do Mato Grosso, né, que contempla os 141 municípios, ficamos em 15º e a nível nacional em 483. Mas, claro, é importante lembrar que esse resultado chegou para a nossa cidade graças ao empenho de toda a equipe que o senhor coordena. Sim, nós temos que agradecer a todos, né, não sou eu, eu sempre falo para todos que trabalham comigo, somos todos nós, é um conjunto. Então, eu deixo aqui já o agradecimento a todos que estão dentro da unidade de saúde, né, o médico, o enfermeiro, o guarda, a menina da limpeza, o técnico de enfermagem, o dentista, auxiliar de dentista, os agentes comunitários de saúde, todos. E a atenção primária é a primordial, né, dentro de uma saúde do município, não só do município, mas do nosso país, é aquilo que mostra a realidade do nosso país. Sim, eles estão dentro da casa de cada usuário do SUS, né. Então, nós pedimos também para que a população nos ajude a estar melhorando o atendimento. Então, nós precisamos que a população atenda bem o ACS e que é através dele que a gente consegue atender a necessidade da população. É importante trazer esse lado da população mesmo para essa fala, é até uma forma de mostrar para a sociedade que a saúde do nosso município está trabalhando no caminho certo, tendo esses resultados. Nós buscamos sempre a melhoria, né, apesar de ter algumas limitações dentro de algumas áreas, mas a gente sempre busca o melhor e a melhor forma de atender todo o nosso munícipe.